Não, 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 não! Acorda! Eu nãoланade, acaba, Ceredo! O bracinho está ensinando a gente a cunha! É o bracinho, papai. Papai! Se você não falar nada, eu vou acabar com o Bracinho, papai. Tem até um incidência ali pra acabar com essa aventura dele. O Bracinho está morrendo, filho. Você assustou ele. Ah, Bracinho! 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 Pegue a minha culpa, pegue a minha culpa, pegue o Bracinho, papai. O Bracinho não pode fugir. A gente precisa dele. A gente tem que se filtrar na Índia. O Bracinho está morrendo lá. O Bracinho está aqui. Vou pegar ele, papai. Pegue o povo. Pegue o povo. Pegue o povo. Ele vai correr de novo e vai pro ar. Bracinho! Eu não sei o que eu vou poder. Que isso, Bracinho? A senhora fica de bater. Ai, papai. Eu não tenho medo de jogar ele aqui. Bracinho, família. Bracinho, você não pode bater em uma criança. Toma, Bracinho. Toma! Não! Sai de perto que ele vai me vocar. Sai de perto que ele vai me vocar. Ele vai matar para o Lumbinho. Esse é o meu dedo. Papai, não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Fugiu, fugiu. Toma, Bracinho. Toma, Bracinho. Fui. Ai, caramba. Pronto. Pegue o Bracinho. Agora eu preciso que vocês fiquem tranquilos para a gente poder curtir esse momento, que é um momento especial em família. Mede beijo, meu irmão. Ai, beijo. Obrigado. Bracinho. Obrigado, Bracinho. E aí, vamos ter o nosso melhor abraço. Yeah. Arraste. Bom, agora que já fizemos a nossa homenagem ao nosso amigo Bracinho, pessoal, vai deixando o seu joinha. E agora é só usar a nossa vacina do Ressurreição que ele vai voltar a viver e vai ajudar a gente a invadir a Índia, limpar o cocô com as nossas próprias mãos para que nós possamos salvar o McQueen. Papai, o que a gente vai ter que aplicar a injeção em alguém que está controlando o Bracinho para dar título, papai? Quem? Oi? Quem? Ai, essa pergunta é difícil. Quem? Pessoas, eu já tenho ideia de quem possa ser. Eu que me dei uma ideia, a gente pode pegar o McQueen, pular por uma rampa e acarcar a boca dela, pessoal. Olha quem está ganhando, papai. Ih, vai tirar foto, vai tirar foto do crime, papai. Não deixa, papai. Não, ele vai tirar foto, que já... Ih, ele está disfarçando. Toma, isso. Toma, isso. É o Homem-Area e seu comparsa, filho. Só que não é ele que está controlando o Brasil, porque nem foi rana que eu vou botar isso no meu título. Ai, papai, nós vamos ter que pegar o McQueen e aplicar o rio com alguém. Já sei quem pode ser, filho. Que? Olha aqui, não. Não, não, não. O cabelo na merda. Ih, papai, é isso que eu estou escolhendo. Eu estou tudo em pedra, hein? Filho, quem será que estava controlando o Bracinho para ele virar tão malvado e hipnotizar a gente com músicas indianas? Muito bem, gente. Eu acho que é ele queira, hein? Ela apareceu em nossa vida há pouco tempo, papai. Ah, é verdade. Gente, como assim, não? Jamais eu conheço com vocês. Filha, às vezes a gente não percebe a esposa que está na nossa casa. Não, mulher. Não, não, não. Ah, agora você vai ver, mulher. Agora você vai ver, mulher. Ai, não tem que lamar. Eu não consigo fugir. Nem com fd, nem com lá. Eu tenho um receto de novo. Nossa. Só tem ele, meu bebê. Não, não tem foto de mim. Ai, Alex, não vai ser um cabelo. Liga o som, filho. Liga o som. Vai. O que vocês fizeram comigo? Não se vai esconder em um ser humano. Eu quero que vocês prometam que não vão mais fazer isso comigo. Promete. Não precisa ficar se chocando. Eu perdão, papai. Eu perdão. Olha que a gente nunca mais vai fazer isso com ninguém. Ah, não. Calma, calma. Para com ele. Eu não vou te dar. Eu não vou te dar. Pronto. Eu vou mostrar. Nossa, e você não é. Mas eu, meu pai, é o melhor pai do mundo. Te amo, cara. Eu também te amo, filhão. Você é o melhor filho do mundo. Meu melhor amigo, cara. Eu vou te proteger até a minha morte. E você, Alequina, você vai pegar o próprio veneno. O quê? Olha lá na frente, pessoal. Olha ali, olha ali. Olha a missão, Alequina. Ai, meu Deus. O que é isso? A missão é que cada um tem uma chance. de pular a rampa e acertar ele para pegar a vacina. Tem um cara ali, um Tinsalmin. Posso começar? Pode. Pode começar. Espera aí, mas quem usar? O carro vai ter mais vantagem. Vai, vai com a moto. Vai com a moto, depois você me pega a moto. Vai, vai. Vai, vai. Um, um, um. Ah, vou lá. Tem de tudo, velha. Não valeu. Ei, eu vou subir lá agora para você fazer isso, papai. Vamos ver se você consegue. Agora eu que quero ir. Sobe, sobe na garupa. Opa, senhora, Tina. Vamos lá, Laura. Espera aí, que minha teia está muito forte. Depois eu vou. Não, eu quero ir com você. Eu também te amo, meu amor. Agora vamos lá, então. Aqui. Espera aí, papai. Estou subindo aqui, que minha teia. Pronto, subiu. Deve ter acertado. Atei no meu camão. Aí, filho. Tu vai sentir o poder. Porque eu estou acelerando a minha moto, filho. Quero saber, papai. Vem. 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 Eu estou acelerando com você. Eu não bati no chão. Mas não cai. Não vale. Não vale. Não vale. Não vale. É, papai. Você é um péssimo, papai. Não, não. Tem muita diferença do NPC para um filho. Porque se fosse o NPC, ou cidadão, né? Como você diz, filho. Eu teria acertado. Eu acho que você ama muito esse filho. Sobe lá, né? Papai, agora vem na moto que você dirige. Ou no carro. No McQueen, no McQueen. O McQueen vai ter até título. Tá, mas eu até levo de moto. Se não, eu não vou fazer, papai. Sim, a Alequinha está acertando. Sobe lá, Alequinha. Agora, você... Bota a injeção na minha moto. É a nossa chance de fazer a nossa banha. Que não seja. Mãozinha, nós vamos encerrar você com a injeção na cabeça do McQueen. Então, deixa o like agora. E o importante é a música que aprenda. É, Rinaldi. Abre a chave! Abre a chave! Abre a chave! Abre a chave! Se andou! Eu sou uma cabra! Eu sou uma cabra! Eu sou uma cabra! Eu sou um cabra! Arranquinha, me apressando a vacina! É... Comudinha, papai! Quero morrer o filho! Não, é que... Não, é que... Não... Olha a minha filha! Olha a minha filha! Vai ter meu filha! Olha vai! Isso galera! Mais uma vitória para o Fábio no Espírito! Pessoal! Marquinha! Mais uma vitória! Mais uma vitória! Mais uma vitória! Música Música